Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou Genésio, nosso canal Gênesis a Voz, estou aqui para mais um vídeo com você, direto ao assunto, sem bromação, se você desejar ser membro do canal, tem o sinalzinho do Youtube aqui, abaixo, é só você clicar ali que você vai se inscrever. Bom, eu tenho um ancião que é bem amigo meu, é muito amigo meu, então esse ancião me mandou um áudio, irmãos, de um nosso irmão, outro ancião, que é o Jarbas de Paraíba. O que acontece? Ele fez um áudio falando com uma outra pessoa e o que acontece? Esse áudio foi aproveitado por um canal para fazer um vídeo e lá, nesse canal, eles falaram alguma coisa sobre o relacionamento entre o irmão Jarbas de Paraibuna e o Valdir do Itanagra. Então, houve ali alguns comentários em cima, baseado neste áudio que o irmão Jarbas fez, ok? Então, esse ancião que é amigo meu e que também é amigo do irmão Jarbas, considera muito ele, há muito tempo, mandou esse áudio para mim, para eu colocar aqui no canal, para esclarecer. O irmão Jarbas fez outro áudio que eu vou colocar aqui, esclarecendo que entre ele e o irmão Valdir não há nada, eles são amigos há muito tempo, eles se conhecem, têm um bom relacionamento entre eles e que não há nada de errado, nenhuma discussão, nenhuma intriga, desavença, nada entre eles, tá? Que não existe isso, que ficou mais ou menos no ar, sobre que haveria uma briga, uma rixa ou alguma coisa entre eles, ok? Então, eu vou colocar aqui o áudio do nosso irmão Jarbas, esclarecendo isso, tá? E para vocês saber que o irmão Jarbas e o irmão Valdir, eles são amigos e são irmãos e que não tem nada de errado entre eles. E o irmão Jarbas também deixou claro aí que ele não tem nada contra a congregação e não gosta que fale mal da congregação. Então, fique aí com o áudio, até a próxima. Gênesis a voz e mais um vídeo para você. Parabéns, irmão Gabriel, eu vou fazer um vídeo novo para consertar o que nós fizemos de errado. Esse rapaz que tem esse canal aí, que meteu o pau, eu não gosto que fala da congregação e ele aproveitou a oportunidade para falar da congregação e falou que eu ando brigando com o Valdir. Eu conheço o Valdir há 20 anos, ele foi 12 anos cooperador e nós nunca tivemos uma discussão nenhuma até hoje. Esse áudio que eu fiz por opressão, que me oprimiram e falaram essas coisas, não é eu que criei isso. Eu não sei nada da vida dele, nem de casa dele. A casa me mandaram a foto e falaram que ele tem essas duas e mais três. Eu não posso falar que eu não tenho tempo para olhar a vida dos outros. Eu tenho meus compromissos, ainda mais eu ia sair na praga para tirar uma foto para mandar para as pessoas. Entendeu? Então, ele, esse cidadão que falou isso aí nesse canal, não conhece nem eu nem ele. Ele foi cooperador 12 anos, teve 36 batismos e ele falou que é carne, que é negócio, o cara que eu nem conheço, não quero conhecer. Ele falou que é carne, amizade, que ele veio sentado da Bahia e eu pus ele no ministério. Ele não deve entrar na vida particular da gente, que isso aí é crime. Se quiser eu mando até a lei. E, então, eu não confirmo nada disso aí. Aparece áudio, áudio feito por opressão. Então, pede para o irmão, pede para o irmão que colocou para o meu ex que tirou, pede para ele colocar aí no canal dele para desfazer isso aí. Entendeu? Eu não sei de nada. Eu falei por alguém que falou que mostra-se amigo e faz opressão e eu não tenho nada de cuidar da vida do Valdir, nem a vida de ninguém. Eu estou cuidando da minha. Graças a Deus, até hoje, cuidei. Entendeu? E não aceito que falo da congregação, porque eu tenho 50 anos de caminho e 45 de ministério. Estou afastado, mas eu sou ancião. Eu não sou um pecador. Aí ele fala, ex-ancião. O que é ex-ancião? Ex-ancião é quem pecou. Entendeu? Eu, graças a Deus, não pequei. Foi uma conversa mal falada como dessa vez. Entendeu? Então, eu quero deixar esclarecido para o povo que está nessa... O povo adora uma confusão. E deixar esclarecido que eu não sei nada da vida do Valdir. De negócio de dinheiro, negócio de piques, negócio de... Essas coisas eu não sei de nada. Nem de casa, quantas casas ele tem. Eu não fui no cartório levantar a vida de ninguém, que eu não tenho tempo para isso. E nem eu vou fazer uma coisa dessa. Então, será desmanchado. Esse áudio que está rodando, internet e facebook, isso aí eu já pedi para um, já tirou, e esse outro, mas fizemos uma ocorrência. Entendeu? Então, pode ficar todo mundo em paz, porque não é nada disso. Isso foi falado por opressão de pessoas que parecem amigo e não é. Porque você tem que tomar providência. Não tenho providência nenhuma. Eu não tenho nada. Eu estou afastado por enquanto. Entendeu? Então, não tem que ver esse negócio de falar que briga entre eu e o Valdir. Mas nunca brigou. Nunca discutimos. Entendeu? Ele trabalhou dez anos para mim. Nunca ficou devendo um centavo. Pagou tudo direitinho. Eu não tenho nada que reclamar. Entendeu? Então, eu não tomo providência, eu passo lá por uma... de Boituva, pede para ele colocar isso aí no canal dele, para desfazer aquele que foi feito errado. Porque errar é humano e perdoar é divino. Tá bom? E eu não aprendo também essa lição, porque eu aprendi hoje a contar até dez para falar alguma coisa, principalmente uma coisa errada. que não se deve falar. Tá bom? Então, é isso aí. E a respeito da doença, eu também não sei, porque eu não fui visitar e ninguém da minha família e ninguém da minha família foi para saber. Falaram para mim que ele não estava doente, mas ele provou, mas ele provou para mim com documento que ele está lá fazendo tratamento em Goiânia. Então, joga isso tudo por terra e deixe prevalecer o que eles provaram com documento. Tá bom? É isso aí. Se alguém quiser saber alguma coisa, comunica comigo que eu explico melhor. E aí E aí E aí E aí E aí